Com a municipalização do trânsito, a Guarda Municipal vem realizando a fiscalização em Andradas e também algumas notificações ou as atuações. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o comandante da Guarda Municipal aqui em Andradas, Anderton de Andradas Leôncio. Anderton, seja muito bem-vindo à sessão TV Atende. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje no TV Andradas. Quando ocorreu essa municipalização do trânsito, passou a ser competência da Guarda esse trabalho? Na verdade, passou a ser um serviço concorrente, junto com a Polícia Militar. Concorrente não que a gente dispute, mas no caso a gente faz o mesmo trabalho em sentidos diferentes. Então, com a municipalização do trânsito, algumas multas, algumas atuações passaram a ser por parte da Guarda Municipal. Que quais são essas? Principalmente estacionamento de direção, que é seta, dirigir com celular, som alto. E para a Polícia Militar ficou mais a questão estadual, principalmente de documentação. Que é documento atrasado, a questão de habilitação é uma parte mais estadual. Então, a gente agora meio que dividiu esse trabalho e desafogou um pouco a Polícia Militar nesse sentido. Todo esse trabalho de blitz, normalmente, acontece em conjunto também, né? Vocês têm essa parceria, né? Perfeitamente. Mesmo antes da municipalização, a gente ia fazer esse trabalho em conjunto, já como um treinamento, mas também como um apoio. A gente conseguia concentrar alguns agentes em algum local fazendo uma operação, até para as outras viaturas poderem se manter em patrulhamento. E a gente continua fazendo esse trabalho em conjunto, sem dúvida nenhuma. A Polícia Militar é a nossa parceira, agora a Polícia Civil também. Porque com a municipalização do trânsito, a questão do transporte público, passa para a gente a fiscalização. A gente já está fiscalizando, em conjunto também acredito, e a gente vai manter essa parceria, sem dúvida nenhuma. O que vocês buscam no trânsito? O que gera a multa de trânsito nesses últimos meses? Cresceu esse trabalho de vocês voltado ao trânsito? A gente está fazendo a fiscalização em todo o município. Nesse primeiro momento, a gente está procurando, principalmente, ver a questão do estacionamento. Por que o estacionamento? Quando uma pessoa para uma vaga de idoso, sem ter esse direito, ela acaba privando todos os outros idosos que poderiam estar parando ali, que já possui o cartão de idoso, a gente está parando naquela vaga. Ou então, não é uma mesma coisa, uma vaga de portador de necessidade especial, ou uma vaga destinada a um veículo escolar, por exemplo. Então, a pessoa vai lá, ela confia que a criança dela não vai atravessar uma rua para poder pegar o transporte escolar, porém, quando tem um veículo naquele local, acaba atrapalhando esse tipo de trabalho. Então, a gente está vendo, principalmente, a questão do estacionamento. Desde a municipalização, foram aplicadas pouco mais de 300 atuações, que, possivelmente, podem vir a se tornar multa caso a pessoa não recorra. A gente vai falar disso mais adiante. Então, o pessoal diz, ah, 300 é um número expressivo. A gente está com mais de 20 agentes de trânsito, quando a gente divide, não dará 20 atuações para cada um. Então, sai a média de uma por dia, às vezes duas por dia. A gente está fazendo conforme a gente é acionado. E, nesse primeiro momento, principalmente, a gente busca estar orientando o condutor. Quando a gente localiza o condutor que está parado em uma vaga irregular, a gente orienta ele e explica, olha, você pode remover seu veículo, essa vaga é de idoso, essa vaga é destinada a veículo escolar, para poder estar atendendo a população. Então, muito antes da atuação, muito antes da multa, a gente tenta orientar a população a trabalhar nessa parte educativa, até que o pessoal se habitue e aí vai ser uma fiscalização um pouco mais rígida nesse sentido. Toda notificação, toda atuação, a pessoa que levou, ela pode recorrer? Perfeitamente. A pessoa tem todo o direito de recorrer ou indicar o condutor. Às vezes você tem um veículo seu e empresta ele para um terceiro, se esse terceiro receber a multa, você tem que destinar os pontos para esse terceiro. Para a pessoa poder recorrer, ela acessa o site da prefeitura, que é o www.andradas.mg.gov.br. Na aba serviços vai ter o setor de trânsito e lá vai ter um protocolo que a pessoa imprime, preenche os dados da habilitação, os dados do veículo, onde foi, da multa certinho, e faz um protocolo da prefeitura municipal para poder estar recorrendo, explicando a situação ou transferindo os pontos para um terceiro. No caso, essa multa, vocês estão aplicando, estão conversando com as pessoas, você percebe que hoje a conscientização vem melhorando? Vem melhorando sem dúvida nenhuma. Na verdade, desde o trabalho conjunto com a PM, um dado que é visível, que a gente observa em relação a alguns anos atrás, é a questão do cinto de segurança. Então, pouca parte da população, eu diria que de 10 a 15% dos condutores utilizavam e hoje aumentou bastante. Não está 100% ainda, inclusive foram aplicadas algumas atuações nesse sentido, porém, vem melhorando pouco a pouco. Acredito agora que a gente pegando firme na questão do estacionamento vai melhorar também. Posteriormente, vai trabalhar com faixa de pedestre, com a questão de segurança do trânsito muito importante, que a gente não consegue trabalhar com todos os tópicos ao mesmo tempo. E eu acredito que para o trânsito de Andradas vai ser muito bom esse trabalho que vem sendo feito. Tom, esse trabalho é feito aonde? Aqui em Andradas? Na cidade, zona rural? A cidade, para vocês começarem a fiscalizar, ela começa de que ponto? Ali na entrada da cidade, na gruta? Tem uma referência? A questão que diferencia, que ficou um pouco complicado a gente entender, é a questão de rodovia e vias municipais. Entre município e zona rural, na verdade, a gente trata da mesma maneira. Se for uma rua do centro ou uma estrada que dá acesso a Campestrinho, as multas funcionam do mesmo jeito. O que difere na questão é a questão das rodovias. Por exemplo, a gente está indo ali para o sentido Pinhal, o sentido São Tandão do Jardim, após o momento que passou aquela rotatória, próxima aí casa, já considera uma rodovia. Então, as multas são de competências rodoviárias. Aqui, subindo para a pós de caudas, ali tem a placa do perímetro urbano, que também é considerada rodovia. Então, a gente atua basicamente dali para baixo aqui, né? Que tem a entrada lá do alto da serra, tem a entrada, se não me engano, ali da Samambaia. E também tem a entrada principal da cidade, que chega aqui, próximo ao Delminho, aqui na... Eu esqueci o nome da rodovia. Próximo ao Delminho. E a questão do trabalho ser feito entre municípios e zona rural, como eu disse anteriormente, não difere. As multas são as mesmas, mas a questão é de competência. Tem multa aqui de competência da Guarda Municipal, tem multa aqui de competência da Polícia Militar e tem multa que é exclusiva de competência da Polícia Rodoviária. Mas, além disso, a questão do perímetro urbano, da extensão do perímetro urbano, tem todo... a gente tem toda a autonomia para poder trabalhar e fazer trabalhos no sentido de trânsito nessas vias. É importante falar de zona rural, né? Perfeitamente. Tem toda a autonomia para estar multando, para estar autuando, para estar... Sem dúvida nenhuma. A gente observa muito na zona rural a questão do pessoal que utiliza de moto, sem capacete, às vezes o capacete no cotovelo. É uma questão de segurança mesmo, da própria pessoa. A zona rural possui cascalho, às vezes a rodovia está com muita poeira, a roda da moto acaba escapando. Então, a gente faz um apelo pela própria população, pela saúde da própria população que utilize do capacete, porque é um item de segurança. E caso tiver alguma operação de trânsito específica, caso a gente observar essas irregularidades, ele vai estar instruindo, dentro da necessidade, vai estar autuando também o condutor para poder tentar coibir esse tipo de prática. Atuação mais comum nesses últimos dias, qual é? Estacionamento irregular, sem dúvida nenhuma. A gente tem as vagas rápidas de 15 minutos, né? Que muita gente confunde, achando que a vaga de farmácia não é. A vaga pode ser utilizada para qualquer trabalho. Deixe dentro dos 15 minutos e compre o escaleta ligado conforme a vaga pede. É uma das mais comuns que o pessoal não respeita muito essas vagas. Vaga de idoso, vaga de portador de necessidade especial também o pessoal não respeita. Estacionamento irregular, eu acho que, ultimamente, é o que mais vem sido feito. A gente observa muito também a pessoa que estaciona na contramão. Às vezes a via de mão dupla é a pessoa estaciona do lado esquerdo. Quando a via de mão dupla, a gente sempre tem que estacionar do lado direito do condutor, né? Para onde ele está observando, do lado direito. A gente tem só observado nesse primeiro momento essa questão, mas, posteriormente, vai trabalhar nesse sentido também. Você acha importante as pessoas terem consciência e respeitarem as normas de trânsito? Porque muitas multas são salgadas, né? Exatamente. A gente sabe que pesa no bolso. Não é a intenção da guarda ficar multando ninguém. Não existe a indústria de multa, né? A famigerada indústria de multa não existe. O mais importante é garantir a segurança no trânsito. Cada atuação que existe, ou é para garantir que toda a população possa utilizar das vagas, que é no caso da vaga de idoso, da vaga de portador de necessidade especial, que é específica, que eles possam utilizar porque é um direito deles. Ou, por exemplo, estacionar na contramão. Quando você estaciona na contramão, para voltar para a sua via, pode ser que o veículo esteja vindo de frente e acaba acontecendo o acidente. Então, tudo que foi feito no trânsito, todo estudo que foi feito e gerado, essas autuações, essas infrações, é buscando um trânsito melhor e mais seguro para a própria população. Então, hoje, se a guarda atua, é justamente para garantir a segurança da população e também garantir o direito de todo mundo no trânsito, né? Às vezes o idoso já está lá na sua idade, não pode caminhar muito, tem a vaga que é de direito dele, a pessoa não respeita e para lá. Então, a vaga, a guarda procura localizar quem parou esse carro para poder garantir esse direito do idoso. Tom, para a pessoa que para na vaga do idoso, só para ter uma noção, qual é o valor da multa? Hoje, uma pessoa que faz a utilização da vaga de idoso, de deficiente, sem a credencial necessária, ela é uma multa gravíssima e é de R$ 293,47. É importante que mesmo que a pessoa tenha ali a deficiência, uma necessidade especial, ou que ela seja idoso, que ela tem que ser credenciada. Então, ela tem que procurar a prefeitura, fazer o credenciamento correto através do protocolo para garantir esse cartão. Porque mesmo que ela tenha direito àquela vaga, mas não utiliza a credencial, não tem como o agente que está ali saber que ela teria esse direito. Então, ela acaba sendo atuada também. Então, é importante todo mundo que tiver esse direito procurar a prefeitura e regularizar nesse sentido. Então, hoje a guarda trabalha de segunda a segunda aqui em Andradas? De segunda a segunda, das seis da manhã até meia-noite. Então, se alguém precisar da guarda municipal, seja por questão de trânsito, por questão de segurança pública, ela pode estar acionada através do telefone 153. A ligação é gratuita e a guarda está sempre pronta para atender a população. Uma coisa que vocês vêm batalhando muito é a questão dos agentes estarem armados. Como está a situação hoje? A gente está tentando um convênio com a Polícia Federal já faz alguns meses. Já tem licitado, inclusive, o curso de tiro, a questão do psicólogo, que tem todo um processo para o aumento da guarda. Teve um decreto que saiu ontem, positivo, para as guardas municipais. Eu acredito que muito em breve pode ser que a gente tenha uma notícia boa para a guarda nesse sentido. Então, eu agradeço a sua participação e um ótimo trabalho. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade aqui hoje e até a próxima.